Bem-vindos a mais um encontro do nosso Debatendo com a PC, hoje com o tema Highlights do Equimídia de 2022. De antemão, para quem não me conhece, eu sou o Orivan, eu sou membro da diretoria e também sou apoiador técnico de vigilância da SDCD de São Paulo. Gostaria de fazer os agradecimentos, aí eu já abro para a doutora Thais e a doutora Bianca também se apresentar, mas agradecer a todos os presentes, aos nossos palestrantes que se dispuseram a estar aqui conosco nesse encontro para compartilhar experiências. Agradecer a toda a organização e a diretoria da PC, assim como nossos apoios técnicos de sempre, que é a DED, a Marilene e o Randolfo. Agradecer ao nosso apoiador e patrocinador de todos os Debatendos da CNPH, aos participantes que também estão aqui conosco para essa troca de experiências e conhecimentos. Então, gostaria de abrir para a doutora Thais e a Bianca também se apresentarem. Boa noite, eu sou Thais Marans, eu sou médica infectologista, coordeno a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo e também do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Boa noite a todos, meu nome é Bianca, eu sou infectologista, faço parte dessa gestão da diretoria da PC, atualmente atuo na Beneficência Portuguesa de São Paulo, como Juntos de Práticas Médicas. Acho que só para a gente situar o ECHMID, o Congresso Europeu de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica, que acontece anualmente e esse ano ele foi pós-pandemia presencial, foi um congresso excelente e por isso que a gente resolveu fazer os highlights, separando aí infecções fúngicas e infecções bacterianas e escolhemos as duas pessoas que estiveram presentes no ECHMID para que elas pudessem, no seu ponto de vista, considerar aí os highlights do congresso para poder dividir com vocês. Quer apresentar a Ana Verena, a Urivan? Sim, então, prazer, doutora Ana Verena, seja muito bem-vinda. Agradecer novamente a sua participação e aí o compartilhamento do conhecimento. Doutora Ana Verena Almeida Mendes é a coordenadora da infectologia e diretoria médica do Hospital São Rafael e professora adjunta da Escola Baiana de Medicina, que vai falar pra gente aí o tema infecções fúngicas. Muito obrigado e fique à vontade, doutora. Perfeito agora, doutora. Tá bom, se eu continuar falando e não passar, você pode me interromper, por favor. Ok. Então, sem conflitos para este tema, a seleção foi feita, só para checar, seleção de conteúdo, pessoal? Ok. Tem um gap de tempo, deve ser a distância da Bahia para São Paulo. Bom, a gente fez ação, eu selecionei todos os simpósios e os encontros com os especialistas, para apurar daí o que a gente tem de melhor para compartilhar com vocês. O que nós esperamos no conteúdo de agenda, vou confirmar mais uma vez, a gente já está no slide de agenda? Tá. O que a gente encontrou de mais substancial para a parte de agenda, para compartilhar, foram os fungos no cenário COVID, obviamente, e muitos desses ficaram conosco, mesmo com arrefecimento da pandemia. Selecionamos candida, aspergilos relacionado à COVID, mucor relacionado à COVID, uma pitadinha de fusário e novos diagnósticos e tratamentos. Então, vamos passar um overview desses temas aqui. Uma das sessões selecionadas foi uma sessão muito legal, que falou sobre todos os fungos resistentes que apareceram no cenário COVID, e todas as infecções sistêmicas que se alavancaram no cenário COVID. Essa sessão, que foi conduzida principalmente pela aula magna de anurada, indiana, então os indianos, nem todo o equimídio se sobressairam muito no cenário das infecções fúngicas, vai sempre se sobressair indiano, espanhol, um pouquinho da América Latina também. Aí, ela fez um overview para a gente de tudo que apareceu em generalidades, e observou o aumento de aspergilos, o aumento de cândida, o aumento de mucor invasivo, fusário, além, eventualmente, das citações de pneumocistes de jovesse. E sinalizou, muitas vezes, o aumento do tempo da terapia antifúngica, que foi um direcionamento de que estava havendo alguma coisa errada, com a resistência dos fungos nesse cenário. Os surtos de candidemia foram demonstrados quando se comparou pré-COVID, aqui em 2019, com pós-COVID, em 2020, de uma forma muito marcante, especialmente com o acréscimo de cândida parapsilosis, especialmente na América do Sul e no Sul da Europa, com a Cândida Auris, que foram os dois principais vilões no mundo da candidemia, especialmente considerando o cenário da América Latina e da Europa. A gente sabe que a glabrata também é importante para outros países, para nós um pouco menos. Para nós, o vilão principal ficou o temor da Auris entrar, como já está entrando, e a parapsilosis. Outro ponto muito claro, e que já é evidência, é que a candidemia no cenário COVID é muito maior do que no cenário não-COVID. Isso é ponto pacífico. Demonstrado em vários países, nos Estados Unidos, no Brasil, na Itália, e em outros países, uma diferença grande de taxa de candidemia entre pacientes com COVID e pacientes sem COVID. Foi muito interessante que, nessa apresentação, a Nurada também colocou que, junto com a Cândida, isso nos interessa, apesar de não ser fungo, eu estou entrando no território de Marinês, o assineto entrou. E o assineto se perpetuou no nosso hospital por algum tempo aí. Muitos dos nossos hospitais tiveram aumento de candidemia e surto de assineto-bácter. Falando um pouquinho da Auris, vou começar no cenário geral da Auris e falar um pouquinho do cenário COVID e do que a gente viu. Uma apresentação muito legal foi de Jeffrey Hibach, dos Estados Unidos, onde ele fez um overview sobre a Cândida, que surgiu no mundo em 2008, e tem rapidamente desenvolvido cenários endêmicos em alguns países, como no caso da Índia, que é assustador, mas também chegando até nós. E se manifestando, como todos nós sabemos, como uma Cândida que tem resistência, pelo menos em 30%, a duas classes de antifúngicos. O que chama mais atenção é a resistência ao fluconazol, uma resistência importantíssima no cenário de Cândidas à anfotelicina B, mas que veio o grande ponto de alerta. As equinocandinas já surgem como medicamentos aos quais essas Cândidas também podem adquirir resistência. E aí foi um dos pontos de alerta colocados no mês. Quando tudo começou, lá em 2008, a gente se preocupava menos com a questão da resistência às equinocandinas, como está aqui posto. E agora a gente já tem várias decisões de resistência à equinocandina, especialmente na Índia. Nesse cenário ainda, a gente observa uma sequência de indicações e de cuidados, mas aqui vem um ponto que eu acho que é muito importante para a gente que trabalha com CCH, que é a identificação precoce dessa Cândida e a vigilância. Porque já surgiram também algumas apresentações, que eu vou mostrar para vocês, de que não somente a UTI deve ser o nosso foco de espreita e de vigilância da entrada de Cândida no nosso hospital. Mas a gente tem que se reportar, que ficar de olho a fatores de risco de outros pacientes, muitos dos quais transferidos de outras instituições, ou pacientes que já têm uso prévio de drogas antifúngicas, mesmo que não estejam na terapia intensiva. Esse é um ponto de alerta para a gente que trabalha com CCH. Então, em pacientes criticamente doentes, esses são os nossos pontos focais, mas não os únicos. Já temos alguns estudos demonstrando a necessidade de monitorar pacientes de risco, como pacientes previamente tratados ou transferidos de outras instituições. Então, na nossa microbiologia, na nossa escultura de vigilância, colocar esse patógeno como um patógeno de identificação precoce, para que a gente não se surpreenda com os surtos. Seguindo ainda, nesse contexto, eu queria relatar, ainda em Cândida Aures, uma mesa muito legal em que Laura Bagnasco, da Itália, trouxe justamente esse cenário, de que a Cândida não está somente nas UTIs, mas ela está em situações de risco dos pacientes. E aí vem um trabalho da CCH de apurar isso, junto com sua microbiologia, para saber se já está apta para identificar uma Cândida Aures entrante no hospital que não esteja nas culturas de vigilância da terapia intensiva. Ela fez um algoritmo muito legal de proposição de identificação, identificação dos casos dos pacientes de riscos e de que tiveram contato, obviamente, dentro de uma suspeita de surto hospitalar, implementação imediata das precauções e da descontaminação ambiental, e na prevenção de futuras disseminações, aí é que entra o screen de pacientes de risco e não necessariamente somente aqueles de terapia intensiva. E coloca até uma proposição de identificação desses pacientes, como no caso de Cândida Aures, aqueles que estão colonizados até mesmo depois de 12 meses, os contactantes hospitalares desses pacientes e os que tiveram contato com os mesmos. O contato é muito fortuito. Vejam aqui que a proposição que ela faz é que é o contato de 4 horas ou mais. Então, a gente tem que estar bem atento para esse tipo de situação na vigilância. Nessa mesma apresentação, Laura trouxe que aproximadamente 10% dos pacientes em que foram identificados Cândida Aures no hospital dela, não tiveram passagem pela UTI. E aí é que vem um ponto de atenção. Casos que vieram de departamento de neurocirurgia, casos que vieram internados de outras instituições. A gente certamente já está se desenvolvendo para, na microbiologia, na cultura de vigilância, ficar atento nos meios específicos que nos ajudam a identificar uma Cândida Aures, mas aí vem o alerta. Não pensem somente em setor, pensem também em fatores de risco em pacientes que vêm de outras instituições. Esse foi o ponto mais importante dessa apresentação em termos de série e documentação do surto italiano que Laura trouxe. Para a gente ganhar tempo, falar um pouquinho das outras candidemias que estão em pauta. E para nós, América Latina, principalmente para psiloses. Ponto de atenção, pelo seu potencial de biofilme, pelo seu risco em infecções protéticas e pelo seu risco em dermatologia, para psiloses precisa ser um ponto de atenção da gente. Observem que a COVID trouxe também esse cenário de incremento potencial do Brasil como um paciente de um país de alta prevalência de parapsiloses e de atenção importante à sua suscetibilidade. E aí a gente tem uma revisão de várias partes do mundo. Por exemplo, a gente já tem situações de estabelecimento de que a candida para psiloses está presente em vários hospitais, pela França, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos. E aí a gente tem que ficar ligado que já não é mais uma candida considerada sensível. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso. As avaliações da parapsiloses, ainda trazidas no ECMID em termos de resistência, demonstram algumas atitudes bem curiosas. Que aqui é highlight mesmo. Por exemplo, descolonização seletiva com antibióticos para evitar a candidemia em pacientes críticos. Isso é um ponto que vai surgir daqui a pouco. É um ponto aterrorizante para a gente, porque essa descolonização foi proposta, inclusive, com polimixina, tobramicina e anfatericina B. É assustador. Mas alguns países já estão pensando, e aí vem muito cenário de Espanha e cenário indiano também, em fazer descolonizações para evitar o surto de parapsiloses. Isso aí é só para trazer uma curiosidade para vocês, nesse cenário que a parapsiloses se coloca. E ela já se coloca como um novo, uma gente nosocomial com resistência a azólico crescente. Foi assim que foi trazido essa apresentação, foi bem bonita, de Mariana Castanheira, que trouxe o risco de nós termos, de fato, e quando a gente faz CCH ou vê os dados de indicadores, observa como ela tem crescido nesse cenário, especialmente relacionada a cateter ou TI neonatal, e considerada, então, como uma agente nosocomial, de fato, e com grande potencialidade de resistência aos azólicos e às ecnocandinas. Eu falo isso porque às vezes a gente está muito preocupado com a candida auris, e a gente não se preocupa tanto assim com a parapsiloses, como deve se preocupar, tanto no cenário de disseminação, quanto no cenário de infecção de dispositivos e de resistência aos antifúngicos presentes. Observa-se aqui, surtos de parapsiloses colocados no PubMed, o crescente aumento de parapsiloses resistentes a fluconazol em azul, ele cresce bastante, e praticamente em todos os surtos a gente tem uma influência muito grande das parapsiloses resistentes a fluconazol, ponto máximo de atenção para a gente. E na América Latina, como a gente falou no começo, é o germe que está prevalendo mais. Diferente do que acontece na América do Norte, em que a candida glabrata chama muito mais atenção. Então, na América Latina é o grande vilão, enquanto na América do Norte, a glabrata fica como principal de atenção, e na Europa, especialmente por conta da Itália e da Espanha, as cândidas dividem a glabrata e a parapsiloses dividem a poliposition. Aqui, quando a gente vai aumentar, para assustar um pouco mais, além da questão da resistência a flúco, observa-se também que no cenário da parapsiloses, o micpracasporfungina também aumenta progressivamente. Então, daí a necessidade da gente pensar em vigiar a Aurex, mas não se esquecer de olhar para a parapsiloses. Então, espero que eu tenha deixado essa mensagem da parapsilosa clara para vocês, que é importante se... Além da resistência a flúco, também o mic crescente para as equinocandinas. No Brasil, isso é uma realidade no decorrer do tempo. Isso está entre nós, no cenário endêmico e no cenário de nosocomialização muito forte. Acho que é esse o principal resumo do que a gente vai... Do que a gente traz do equimide de cândida parapsilosa. Isso foi bem curioso, porque apesar de ser um congresso europeu, se falou muito de cândida parapsilosa, especialmente pela pressão de drogas que ela está trazendo. Ainda com esse fungo, a gente tem a questão do cenário neonatal. Então, para todos os colegas que trabalham com UTIs neonatal, é óbvio que esse é um fator de importantíssima relevância. E aí, inclusive, com a disseminação clonal, o que leva a gente para ficar em grande alerta. E com a necessidade de melhorar a nossa identificação e de ter à mão, cada vez mais, toda vez que a gente fala de fungo, a gente vai falar disso, o diagnóstico, o fungigrama, de uma forma que nos apoia na tomada de decisão. A gente vem de um tempo em que a gente se preocupava em resistência à equinocandina somente em cenários muito específicos. E agora a gente está cada vez mais com cenários mais presentes entre nós. Bom, eu acho que de parapsilosis era isso, embora só para trazer para deixar mais apimentado, a Espanha fala a mesma coisa. Então, também está envolvida infecções de catéter, de sangue, e absolutamente preocupada com essa situação e com o aumento progressivo, tanto de resistência à fluco, quanto de resistência à equinocandina. Das cândidas, o que a gente viu de mais relevante foi as lâncias para a Aure, mesmo fora da UTI, e para a psilose ficar no nosso estado de alerta. Aí a gente entra no cenário CAPA, no cenário da aspergilose relacionada à COVID. O que veio para trazer essa importância do CAPA, e que a gente tem multicêntricos correndo aí, foi a similaridade com influenza, com o IAPA, em muitos casos, e a prevalência de 10% a 20%. A principal apresentação que foi trazida para isso foi uma apresentação com a presença de Jost Walters, e ele trouxe de forma muito bonita a uma revisão e a fisiopatologia. Existe um estudo já impress aí, sobre todos os fatores de risco para aspergilose no cenário COVID, e na ocasião, a gente foi antecipado para a gente aí o que já estava posto como fator de risco documentado. Primeira coisa muito interessante, é fator independente relacionado à mortalidade. Como é visto aqui, 79% em quem teve aspergilos, 43% em quem não teve. Ou 79% CAPA, ou aspergilos relacionados à COVID, 43% não CAPA aspergilosas. Mecanismos principais. A hipótese principal é da imunidisfunção, porque em todos os trabalhos, todos, aparecem corticoide e tocilizumab como fatores independentes, e aí o nosso cuidado como controladores de infecção, manter corticoide e tocilizumab no cenário COVID tão restritos como a gente faz com antibiótico. Então, esse é um outro ponto de atenção. Acho que Camila está por aí, da nossa CCH, e ela teve o cuidado de validar o uso de todos os tocilizumabes do hospital no cenário COVID. E às vezes a gente só pensa na equinocandina, que vai abrir flancos para outros fungos, ou na profilaxia de fluconazol. Mas eu acho que a gente que controla a infecção, e CAPA é uma infecção hospitalar mesmo, a gente tem que pensar em fatores de risco. Corticoide é muito mais difícil, porque na UTI a gente usa em vários cenários, mas o tocilizumab é possível da gente controlar um pouco mais. Esse é um slide bem bonito que ele trouxe, comparando o IAPA com 10 a 20% de ocorrência com CAPA de 5 a 15. Os fatores de risco relacionados na influência, o ozeotamivio, o corticoide, e no COVID os inibidores de interleucina, e uma incidência muito parecida, uma mortalidade também muito semelhante nas duas situações. E aqui foi o que eu falei para vocês, o tocilizumab aparece em todos os trabalhos como uma variável independente relacionada à incidência de aspergílios relacionada à COVID. Então aparece o tocilizumab como um gatilho de ser vigiado pelos controladores de infecção. Provavelmente o downregulation causado na imunidade causado pelos inibidores de interleucina 6 diminui o potencial de reconhecimento, opcionização e consequentemente de destruição dos conídeos do aspergílios. Então essa é a principal hipótese, a gente não precisa ficar aqui delineando isso, porque é bem racional esse tipo de situação. E além disso, toda a situação dos corticoasteroides também. A apresentação depois já está disponível aí na APC e fica a critério de vocês o compramento conforme achem adequado. depois a Arunaloc que sai do CAPA e do CAPA para controlador de infecção fica o olhar atento ao tocilizumab, olhar atento a isso, mais um dever de casa para a gente. Aí surge a questão do... da mucormicose associada à COVID ou do CAM, como a Arunaloc coloca. Arunaloc trouxe um cenário absolutamente triste de tudo que foi visto de mucor também no cenário COVID, obviamente com a prevalência muito menor do que CAPA, mas em torno de 12% nos países em que ele documentou, tanto de infecção rino-cerebral como pulmonar, com os clássicos fatores de risco da mucormicose, diabetes não controlado e doença hematológica maligna, como os principais fatores de risco. Ele trouxe uma prevalência que em alguns países chegava a 12%, com uma mediana de prevalência global felizmente baixa, mas trouxe uma casuística própria dele que atingiu os 12% que eu vou mostrar para vocês. Numa ocorrência de naso-mucormicose, naso-orbital, rino-cerebral muito importante, mas também pulmonar e uma mortalidade em 12 semanas de 45%. Observou uma ocorrência muito grande na segunda onda e relacionou essa ocorrência maior na segunda onda com o uso de outros imunossupressores, como também o tociluzumab. Então aparece de novo como uma provável droga que influencia fortemente as infecções fúngicas filamentosas, além de tudo que a gente conhece. Em termos de patogenia, a endotelite e a invasão vascular são catastróficas também na mucormicose, e aí ele trouxe a atenção ao ar, aos cilindros de oxigênio, naqueles países que precisavam usar mesmo o cilindro de oxigênio, aos umidificadores e a água como principais pontos de atenção no cenário intra-hospitalar. Controle da água, o controle do ar, o cuidado com as vias de umidificação como pontos de atenção para a gente que trabalha como CCH, especialmente nos pacientes em terapia intensiva, diabéticos sem controle e de neoplasias onco-hematológicas. Um pouquinho da fisiopatogenia e da importância do ar e da água, o que confere mais um olhar em controle de infecção. Os sinais clínicos clássicos, os mesmos que a gente vê em infecção por mucor em geral, com um ponto de atenção de ficar atento, isso ele sinalizou bastante na apresentação, a gente vê muito pneumatólicos espantâneos em COVID, mas a gente tem um olhar a mais, porque aconteceu mais pneumatólicos espantâneos em quem tinha também a mucormicose, e ele deu essa pincelada na ocasião. O algoritmo é procurar o agente, quer por lavado bronco alveolar, quer por biópsia, e a partir daí definir a provável CCH ou não. Tratamento, nenhuma grande novidade, sempre trabalhando com alfotelicina belipossomal e o isavoconazol, conforme está na maior parte dos nossos guidelines. Eu acho que é isso que a gente tem de visão do CAPA e do Fusarium. Teve uma apresentação que eu tenho que falar aqui para prestigiar a Fabi Carlesse, que trouxe o trabalho dela, que foi bem bonito, com Fusarium em crianças pediátricas, não necessariamente no cenário COVID, e que trouxe para a gente uma visibilidade grande, um estudo multicêntrico, epidemiológico, com intenção de ver fatores de risco, que trouxe todo o cenário da fusariose, um trabalho com mais ou menos sete centros da América Latina, envolvendo São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre, e que como resultados reforçou a importância do olhar sobre Fusarium nas infecções onco-hematológicas, a importância grande de ter na nossa mente os fatores de risco para pensar. Muitas vezes o controlador de infecção é chamado quando vê um caso desse que não sabe se é um estáfilo, que não sabe se é um equitima gangrenoso, mas pensar no Fusarium, e o papel da gente de ter atenção às onicomicoses e às micoses de pé nesse cenário de onco-hematológicos, porque muitas vezes é a porta de entrada, mas é muitas vezes a porta de entrada também o catéter. Então tem muitos pontos de fusariose relacionados a controle de infecção. E isso fala principalmente das vigilâncias pré-transplante e pré-quimioterapia dos leucêmicos e dos transplantados de medula, e aos cuidados com o ar e com os catéteres nesse cenário. Porque portas de entrada, a gente sabia disso, inclusive pelos trabalhos de NUT, muitas vezes estão aí. Então, trouxe para mostrar que a gente teve presente também na apresentação, e foi uma apresentação bem bonita nesse cenário dos filamentosos. sempre mostrando de forte a importância das doenças hematológicas, neutropenia, linfopenia e corticosteroides e como portas de entrada as onicomicoses e os catéteres, além da área, aí no caso do fusari. Bom, então, aí a gente falou dos principais agentes e vem as perspectivas. Vou gastar esses últimos cinco minutos para falar das perspectivas do que apareceu lá em termos diagnósticos. Aliás, aqui em termos de diagnósticos também prestigiando o Arnaldo, que teve lá nessa mesa incrível, foi uma das melhores mesas que a gente teve de fungos lá no Equimide, e de diagnóstico. Diagnóstico foi um pouco frustrante, porque o Ostrowski veio falar do diagnóstico, ele trouxe a importância da gente implementar nos nossos hospitais o Lateraflow, que na verdade a gente ainda não tem a nossa armamentária terapêutica e deveria ter, e não tem principalmente por não estar no rol das fontes pagadoras, e aí a nossa pressão enquanto sociedade para fazer esse trabalho, porque é o que está mais fácil, mais beira-leito, mais rápido. Trouxe um pouco o cenário do T2, da ressonância, do uso da imagem aí, como diagnóstico, mas ele mesmo falando, e olha que ele é do Texas, da inviabilidade econômica do método, da dificuldade de implementar pelo custo, trouxe na biologia molecular um futuro para a identificação rápida de resistência, mas ainda pouco disseminado, e um slide muito legal, que a gente não pode esquecer da micologia clássica, a gente não pode esquecer da microscopia, não pode esquecer dos raspados, não pode esquecer do mal de TOF colocado como uma ferramenta básica, e isso foi o que ele trouxe. Quando a gente quer trabalhar com diagnóstico, a gente não pode ter mais somente a micrologia, tem que ter a tradicional, mas ele acentuou o quanto o malde já estava entrando no cenário da microbiologia tradicional como uma ferramenta essencial. E aí, eu acho que a pérola dessa parte de perspectivas foi essa aula de Nina Kanna, da Suíça. Foi uma aula realmente muito legal em que ela trouxe um overview das novas drogas para a gente ter um pouquinho de esperança nesse cenário que a gente está. E aí, é mais bastante falar de novas drogas, mas é importante a gente falar isso por conta da mortalidade que ainda está subjacente nas infecções fúngicas. Então, a gente evoluiu muito pouco em tratamento efetivo e em redução de mortalidade. E isso é um ponto que a gente precisa ter atenção e que o mercado está todo voltado para as novas drogas especialmente voltadas para parapsiloses, para auris, para mucor e para aspergírus. Como principais agentes, um dos, quatro dos dez eleitos como fungos de importância mundial. dada a perda da anfotelicina e a sua limitação em termos de espectro, em termos de toxicidade renal, toxicidade hepática, interação medicamentosa. As drogas do portfólio foram todas drogas de fase 2 e fase 3. Foram drogas que são aqui colocadas em fase 3, a resafungina, os demais em fase 2, fosmanogepix e brechafungerpe, resafungina, olorefim e opelconazol. Foram as principais drogas trazidas. A primeira e muito promissora é esse fosmanogepix. O fosmanogepix ele tem um organismo diferente de todas as drogas que a gente tem, atuando na inibição da ancoragem da maturação da manoproteína dos fungos. Ela tem um amplíssimo espectro, uso oral e IV e contra fungos leveduriformes e filamentosos. É uma atividade também contra os dimóficos e peca para cruzei e para mucorales. Perspectiva de uso oral e IV com baixa interação e boa penetração ao sistema nervoso central. com uso principalmente para a candida aureis e aspergílios. É como ela está saindo na sua fase 2 aí. O que chama a tesela em relação a outros é a penetração boa em sistema nervoso central, como eu falei. Aparece depois uma droga muito parecida com a equinocandina, o ibrexafungerp, que também é de amplo espectro. Ele nasceu para ser uma droga contra a candida aureis. Ele tem um espectro menor do que o anterior porque não pega fusário e igualmente ao anterior não pega os mucorales. É uma droga que tem... O muito interessante dessa droga é que tem uso oral e ela já está em fase 3 igual a resafungina. Então tem uma chance de emplacar real e está nascendo também para pra pra candida aureis e pra aspergilos aspergilos resistente. É uma droga que na Holanda está sendo muito bem vista até por da prevalência de aspergilos resistente lá na Holanda. Aparece a resafungina como equinocandina já em fase 3 e que tem um ponto de abstenção que a gente já sabe muito importante que é o seu uso com a posologia muito mais cômoda e que se vê aí uma droga tanto profilática quanto pra pacientes em um home care por conta do uso semanal. não teve grandes ganhos em espectro em geral mas um grande ganho posológico e a ação dela para pneumociste girovesse inclusive profilático que hoje é um problema pra gente quando a gente pensa por exemplo em resistência em toxicidade ao bactrim ou eventualmente em alergia a gente está no Brasil principalmente muito desprovido de alternativas seguras para isso. Temos também o olorifim tem um padrão muito parecido com o primeiro que a gente falou também não pega muco então em muco a gente não tem nenhuma grande novidade que supere em termos de ação o isavo anfotelicina B lipossomal mas é um antifúngico de amplo espectro que inibe síntese proteica então ele é um inibidor de síntese proteica oral e EV e tem uma possibilidade de atuação grande e se encontra em estudos de fase 2. O openconazol ele aparece como inalatório e vai ter um papel mais voltado para prevenção especialmente em transplante de pulmão por exemplo e aparece como possibilidade de prevenção na situação de capa uma droga bem interessante para prevenção por ser uma droga de um azólico de amplo espectro então de todos os que a gente falou é o único azólico de amplo espectro que está nascendo aí com um olhar sobre prevenção e uso inalatório aqui ela fez um rápido slide sobre um resumo sobre cada um deles o que a gente tem de penetração tessidual é muito bom de toxicidade renal também especialmente aquele primeiro o Manogepix que a gente falou é uma droga de fato promissora pela sua penetração alta baixa toxicidade baixa interação medicamentosa é isso gente acho que eu cumpri o tempo trouxe a minha primeira casa aqui o servidor onde aprendi a fazer esse CH sobre a tutela de Thais inclusive e agora o São Rafael aqui na Bahia a minha turma está aí junto com a gente em grande parte tanto da micro Gorete quanto da Infecto agradecer mais uma vez por estar podendo participar aqui da APC cujo curso também fiz lá no comecinho dos cursos então é uma alegria estar com vocês obrigado professora doutora Ana pela apresentação foi ótima como a senhora mesmo colocou aí temos dever de casa e temos desafios também né em cima da questão fúngica eu vou deixar as perguntas para a gente fazer ao final no momento do debate inclusive já dizer para os participantes se tiverem perguntas que já podem enviar pelo chat nós vamos agora para a segunda apresentação e aí obviamente eu vou te etar porque a professora Maria Inês foi minha professora também e ela vai abordar sobre infecções bacterianas os highlights sobre infecção bacteriana doutora Maria Inês Dalla Valle Martino é coordenadora médica do setor de microbiologia no laboratório clínico do hospital Albert Einstein obrigado pela participação professora fique à vontade estou com dificuldade aqui hoje desculpa muito gente bom então parabenizo já a apresentação da Ana Vereira muito, muito boa e eu vou dar então continuidade aqui para mim pedindo para falar sobre as bactérias eu vou dar um foco certamente no diagnóstico aqui bacteriano e olhando assim para dois tópicos olhando um pouco ali para a detecção de perfil de sensibilidade comentando aqui sobre dois simpósios que ocorreram lá e depois ali para alguns tópicos mais importantes relacionados ao diagnóstico que nós vamos discutir bom a primeira coisa que eu queria comentar com vocês em relação à detecção de perfil de sensibilidade então houveram lá dois simpósios relacionados ao Eucast hoje aqui no BRCast nós temos por base ali o Eucast então somos bastante atentos a tudo que ocorre por lá e o primeiro deles foi feito pela Erika Matoschek que é uma pessoa bastante influente aqui no Eucast e ela fez uma sessão matinal com o Eucast e as perguntas mais frequentes isso é uma coisa que acontece já no Eucast ele já tem isso no site as perguntas que vão ocorrendo vão sendo colocadas ali e o que eu separei desse simpósio é uma pergunta que eu acho que interessa basicamente a todos vocês clínicos se o teste de disco de fusão ele é um método confiável para testes de suscetibilidade de bactérias anaeróbias a gente sabe que está crescendo muito o perfil de resistência das bactérias anaeróbias e ao contrário das bactérias aeróbias não é uma coisa frequente não é algo que a gente já tem de rotina todo o anaeróbio fazer a identificação até mesmo pela dificuldade dos métodos então uma coisa importante que veio nesse ano é a possibilidade então que nós temos agora de fazer o teste sensibilidade de bactérias anaeróbias através da disco de fusão que é um método mais prático para o laboratório e é um método de menor custo então nós já temos padronização para isso isso foi padronizado para síncromicrorganismo o grupo de micro-organismos e para anaeróbios de crescimento rápido então hoje já podemos então colocar na nossa rotina com disco de fusão depois de validação os laboratórios estão correndo atrás disso teste de sensibilidade para bacteroides trevotelo uso bactérium necrófone clostridium perfinges e cultibactérium aptos então são anaeróbios bastante isolados na nossa rotina e os antimicrobianos que nós podemos testar e que tem padronização é a benzilpenicilina piperacilina tazibactam meropenem avancomicina clindamicina e metronidazol então dependendo do agente nós podemos então montar um perfil com esses antimicrobianos isso nós a orientação para anaeróbios que não sejam esses então já teremos que fazer realmente continuar fazendo o que a gente faz hoje a determinação da concentração inibitória mínima o método recomendado ainda é a diluição em ágar então isso é mais difícil para os laboratórios clínicos e a recomendação é que se para esses outros anaeróbios quando a gente encontra um IC que está acima do valor de corte que a gente vê um alerta para os clínicos em relação a isso e pode-se até colocar como resistente se o MIC for abaixo aí nesse caso a gente tem que reportar isso já com cautela também mas principalmente porque nem sempre esse abaixo poderá significar uma sensibilidade nós já temos então isso traduzido na página do BRCAST então já aproveitei para colocar aqui isso já está traduzido como isso entrou nos pontos de corte a partir agora de 2022 a gente já tem a metodologia preconizada já na página do BRCAST considerando esses diferentes grupos de bactérias então bacteroides prevotela e vocês observam aqui para cada um desses antimicrobianos o que a gente já pode estar testando através da disco de fusão a prevotela então a prevotela a gente tem todo o pacote dos antimicrobianos para serem testados o fuso bactério a mesma coisa clostridium perfringis também e cutibactério também nós já temos os antimicrobianos que podem ser testados então acho que esse é um grande avanço em termos de rotina de microbiologia e que foi bastante enfatizado nessa sessão lá do EUCAST ainda para o crostidioide difícil e aí já a gente já não tem só lembrando isso como que é uma bactéria que a gente hoje dá muita importância na rotina mas nós já temos uma dificuldade de isolamento dessa bactéria na rotina então isso não se encontra vocês veem aqui em preparação não segue a rotina que nós temos então já liberada para aqueles outros para aquelas outras bactérias anaeróticas então acho que esse foi o ponto mais importante desse simpósio e que acho que é interessante que vocês que são os clínicos eu não sei se tem um grupo de laboratório também que está conosco aqui é importante então que cada laboratório comece a fazer então a sua validação ainda relacionado aos testes de extensibilidade então relacionados ao EUCAST nós tivemos lá um workshop educacional e ali foram passadas então as alterações mais recentes relacionadas ali ao EUCAST né então colocou-se aqui né desde até de 2020 quando tinha sido feita a última reunião o que que ficou em consulta os novos breakpoints né e aqui então eu estou colocando o que seria mais importante né então a mudança aqui de valor de corte de hiperacelina tazubactam para as enterobacteralis e nós não temos mais aquilo que seria ali o intermediário ou sensível aumentando a disposição então isso é algo que já mudou em relação à interpretação da hiperacelina tazubactam e chamando atenção que nós tivemos mudança né na interpretação de valores de corte para a fosfomicina oral né a fosfomicina oral através de disco de fusão né anteriormente a gente tinha a fosfomicina oral liberada para fazer para as enterobacteralis né hoje a disco de fusão ela está para a xerixia coli somente né então isso acho que é importante a gente ressaltar porque continuadamente a gente recebe esse pedido então de padronização isso foi bastante reforçado lá só para a xerixia coli infecções urinárias não complicadas né e que houve então essa mudança de valor de corte né porque se viu que para a xerixia coli a gente poderia considerar o valor de corte abaixo do que era feito anteriormente o que se foi comentado também que agora está em pauta né seria uma votação ali para a mudança de valor de corte para a fosfomicina endovenosa essa é uma prática que não é comum aqui no nosso meio né mas é algo que também está sendo colocado em votação importante também em relação aos valores de corte para meningite né então chamando atenção aqui em relação ao pneumococo então vocês observam aqui que nós temos drogas né eu estou sem a ponteira vocês enxergam com o meu mouse não sim então vocês veem que para o pneumococo né nós temos então para alguns antimicrobianos valores específicos de interpretação em casos de meningite no caso aqui da benzilpenicilina e do meropenem e mudanças ali de valores de corte que foram tidos ali né amoxacilina ampli com amor e amoxa ceftaxina e ceftriaxona então a gente também não encontra mais aqui o valor intermediário né aquilo sensível aumentando a disposição porque se considera que uma infecção de cinema nervoso central ou a gente vai considerar uma dose habitual ou se não realmente a gente vai considerar esse valor como esse antimicrobiano como resistente felizmente também já temos agora né os valores de corte para realizar inclusive através de disco de fusão a interpretação para o cefiderocol né então essa é uma droga que está chegando no nosso meio já chegou ali em alguns hospitais então também podemos já estar padronizando para a interpretação para as enterobacterálises para a pseudomonas aeroginosa nós temos através da disco de fusão a possibilidade de fazer esse teste de sensibilidade uma outra novidade né que ocorreu aqui esse ano em relação a valores de corte ali para colistina no que se refere a pseudomonas SPP né o que é interessante também né isso correlacionando o que acontece aqui no nosso meio então houve aqui um aumento do valor de corte para a sensibilidade considerando sensível aqui menor do que 4 né antes era menor do que 2 e só que o que a gente correlaciona conosco aqui né conosco Brasil também aqui a maior parte das instituições usa não a polimicina usa polimicina né em vez da polistina então também está sendo avaliado agora internamente se deve-se ou não mudar também esse valor de corte aqui para a polimicina B tá então isso já foi mudado né em relação a colistina e a gente está vendo aqui dentro do nosso meio a validade de estar mudando esse valor de corte para a polimicina B do que se tem né provavelmente a gente os nossos a gente tem pouca mudança entre 2 e 4 né mas isso está sendo levantado com alguns laboratórios a possibilidade a validade dessa mudança bom partindo então para o tema que dentro da bacteriologia foi um tema assim muito importante né então a gente viu esse tanto em simpósio isso refletindo no que a gente viu lá na feira diagnóstica a importância de se ter um diagnóstico mais precoce possível da sepsis então isso foi bastante discutido nesse simpósio isso foi demonstrado ali por vários trabalhos né a importância que a gente tem de estar correndo atrás de métodos rápidos de detecção do agente etiológico em pacientes que estão com sepsis então aqui dentro desse desse simpósio aqui colocando o que foi apresentado pela professora palestrante Alessandra Bandeira uma palestrante italiana né então ela reforçou vários aspectos dando a importância do diagnóstico desse diagnóstico precoce né esse foi até interessante essa apresentação ela até começou ali fazendo ali algumas enquetes né pra audiência eu queria até que vocês pensassem um pouquinho aí como é que vocês teriam respondido isso lá né então ela falava lá o que vocês consideram fundamental em ter um diagnóstico rápido na microbiologia é uma sépsis do grã negativo uma sépsis do grã positivo nas candidemias ou todas as situações acima então vocês já estão pensando né em alguma coisa e a gente gostou de participar disso lá né isso é sempre interessante dentro das apresentações quando tem alguma coisa ativa e alguns né colocá-lo ali grã negativo que a gente sabe que dá muita importância sépsis do grã negativo poucos ali só pro grã positivo alguns ali pros fungos mas a maioria foi considerado correta que pra toda essa gama de patógenos a gente deve considerar ter um diagnóstico microbiológico rápido né depois ela colocou também né vocês consideram fundamental ter esse diagnóstico rápido pra paciente imunocomprometido onde tem uma alta prevalência de abatéria multiresistente choque sépsico né o que que seria ali mais importante importante e também a resposta esperada ali acho que aí sua plateia combinou mais é que pra todas essas situações isso é muito importante então deu pra gente se divertir também um pouquinho com isso lá né isso sempre fica interessante e aí foram apresentados ali os trabalhos mais recentes né reforçando a importância desse diagnóstico rápido nas sépsis né e ali fazendo então uma análise mais crítica em relação aos métodos clássicos que a maior parte dos laboratórios oferece né então primeiro falando né que o limite de fazer esse diagnóstico rápido né ele vai depender da quantidade dessa bacteremia né do grau dessa bacteremia e que os métodos clássicos né os métodos automatizados que a gente já considera isso de bom nível para os laboratórios eles só vão detectar bacteremias de 10 a segunda 10 a quarto em unidades formadoras de colônia por ml então esse já seria um problema né por isso os métodos que nós utilizamos eles podem ter uma sensibilidade de somente 30 a 50% nas hemoculturas em pacientes sépticos né e que isso é alguma coisa realmente muito preocupante né e algo que sempre chama atenção é o fato do uso do antimicrobiano negativar essas hemoculturas e aqui isso é uma coisa que sempre foi falada né mas esse trabalho acaba sendo muito interessante porque de fato ele demonstrou isso com dados né então a gente olhando aqui nessa primeira coluna aqui comigo que vocês observam hemoculturas positivas previamente ao uso de antimicrobianos né no total aqui de 102 hemoculturas e depois com coletas né sequenciais em situações diferentes observando ali antimicrobiano sendo administrado até 30 minutos de 30 a 60 minutos e assim por diante chegando até 240 minutos como isso tá relacionado à negatividade de uma hemocultura né então a gente vê que isso aqui é bastante importante né então a gente sempre vai ter uma gama grande de indivíduos né que teria uma hemocultura positiva sem que tava ali sem uso de antimicrobiano mas que ela vai ficando negativa aqui com uso de antimicrobiano se a gente quiser pegar aqui o número total né então a gente vê lá desses 102 doentes que estavam aqui no pacote 59 pacientes ainda a gente conseguia quando tiver essa hemocultura positiva mas já tinha uma negatividade de praticamente metade desses casos então reforçando a importância dessa coleta de hemocultura realmente ao uso de antimicrobianos né então isso demonstra realmente um problema que a gente sabe que é real e aí então reforçando né porque que a gente tem problemas na no diagnóstico convencional dessas sepsis né então existem vários limitantes dessa hemocultura o tempo de positividade né que já começa a ser um fator limitante de 24 a 72 horas ou às vezes até mais o risco de contaminar principalmente com microbiota da pele por exemplo os coagulases negativos elevando a resultados falsos positivos inadequado volume colocado ali dentro dos fásicos e também falsos resultados negativos quando a gente tem um baixo número de bactérias circulantes interessante também esse trabalho que foi apresentado lá né falando aqui do quando nós usamos né o antimicrobiano empírico né a utilização desse antimicrobiano dessa terapêutica empírica de antimicrobiano como ela se mostra inapropriada né muitas vezes então primeiro ele mostra que em relação essa inapropriação desse antimicrobiano empírico dividindo aqui pelos diferentes agentes e aqui considerando o perfil de resistência mas seja como for né vocês veem vocês veem que a gente tem aqui uma quantidade que ele coloca aqui de praticamente no 20% de antimicrobiano inadequado e isso vai refletir na mortalidade desses doentes né independente até do patógeno então isso é alguma coisa importante que a gente tem que ficar atento aí né então colocar os testes rápidos né o papel desses testes rápidos que foram muito reforçados lá no evento né então a gente viu isso tanto nas palestras nas apresentações depois quem circulou na feira teve essa essa mesma sensação ali em relação a preocupação né e o papel que esses testes rápidos podem ter para melhorar ali o êxito positivo desses pacientes né estão mostrando ali vantagem e desvantagem desses métodos rápidos então vantagens né que a maior parte deles vão ser identificados em um período menor que 24 horas comparando com a metodologia habitual que pode dependendo do método utilizado a gente pode ter levantar ali marcadores de resistência ou até um padrão fenotípico né e aqui mostrando os diferentes aparelhos eventualmente eu vou estar falando ali alguns exemplos de equipamentos vamos tirar isso não é nenhuma propaganda não mas é como a gente fica habituado mesmo a falar né mas o mais importante é vocês terem ali os princípios né desses equipamentos mas depois mostro para vocês ali o acelerante como é que ele funciona né e que esse poderia fazer realmente de uma forma mais rápida esse teste de sensibilidade a associação né diminui os custos hospitalares utilizando ali esses testes rápidos então olhando ali o valor do teste né mas olhando isso de uma forma geral e mostrando ali o melhor resultado dos pacientes né de desvantagens né se fala que a gente pode ter uns painéis limitados é isso que a gente tem realmente aqui na nossa rotina com exceção aqui do MALDE né que seria ali uma plataforma mais aberta diminuir a possibilidade da gente tá indicando culturas polimicrobianas né isso acontece primeiro principalmente em origem gastrointestinal todos os sistemas requerem que a gente faça ainda hoje né um sistema convencional de identificação e teste de sensibilidade as plataformas são caras né esse é um grande problema e não são reembolsadas isso é uma preocupação que eles têm e sem dúvida alguma é uma enorme preocupação nossa aqui também né aqui só pra gente ver genericamente né aqui alguns testes que eles exemplificaram aqui mas enxergando aqui nós o que a gente mais utiliza aqui pensando no MALDE TOF né que alguns já tem essa possibilidade mesmo assim que ela pode encurtar esse tempo de diagnóstico pelo menos comparando aqui com o método convencional fenotípico né então aqui pensando em horas que a gente se pensar em usar um método convencional vai demorar mais de 40 horas pra estar liberando esse resultado e que com MALDE TOF né com diferentes formas de fazer isso que a gente pode fazer o MALDE TOF direto lá da garrafa que eles chamam lá utilizando um pellet que é o que seria mais rápido mas a gente sabe que isso vai bem pra grana negativa pra grana positiva não é possível também a gente o que eles colocam aqui que é uma é uma técnica que os laboratórios também utilizam né fazer uma semeadura e precocemente tirar o material dessa placa e já identificar com MALDE TOF e aqui é o clássico né deixar a placa crescer que aí a gente já vê que tem um tempo maior não chega a ser o método convencional mas já demora um pouquinho mais de tempo pra gente fazer esse diagnóstico bom aqui também eu vou colocar mais rapidamente né vou começar a controlar o meu tempo aqui mais rapidamente ele me colocando aqui né tanto técnicas ali do MALDE TOF que eu falei pra vocês variando aqui pro tempo e técnicas aí moleculares mesmo né que aí a gente tem esse tempo menor pra identificar essas hemoculturas ainda aqui né de novo né colocando aqui os diferentes métodos o que nós temos aqui no nosso meio mais utilizado tá aqui né o BioFire esse é o que a gente mais usa mas lembrando ainda que a gente vai continuar com o que a gente tem aqui disponível com hemoculturas positivas então esse é um grande problema ainda a gente precisa da hemocultura positiva bom e ali vem então fazer a cultura né independente aqui desses testes né na verdade os testes independente da cultura né então a Ana até já comentou ali do T2 né que foi um teste utilizado inicialmente pra diagnóstico de fungos diretamente da corrente sanguínea mas hoje também tem uma plataforma pra identificar bactérias e mostrando aqui que o tempo né de liberação desse resultado é um tempo bem inferior do que a gente tem quando tem que fazer a cultura a gente pode estender também testes sem realizar a cultura utilizando aqui métodos moleculares e o que a gente tem hoje também utilizar a metagenômica então a metagenômica a gente tem utilizado em alguns casos ali mais difíceis mas de qualquer forma né no geral é o que a gente utiliza aqui uma plataforma aberta vai ter um tempo mais demorado de liberação desse resultado lembrar ainda né o que eles falam vocês métodos rápidos tem que lembrar não somente para diagnóstico dos patógenos no sangue desses pacientes né então aqui dá um bom exemplo de um paciente transplantado pulmonar né que faz ali uma infecção e usava ali imunossupressor predizona enfim e que tem lá depois esse transplante uma pneumonia se utiliza ali pipetazo para iniciar no quarto dia faz um diagnóstico de sepsis e faz aqui um método rápido para diagnóstico desses patógenos utilizando um painel de pneumonia né e que ali foi identificado clebsera pneumonia e pseudomonas aeruginosa então só para a gente comparar aqui a gente vê que depois que o método clássico foram exatamente esses os patógenos que foram identificados estão pensando que isso não vai servir só para o sangue e aí vem né a mesma coisa avaliado os problemas de quando a gente tem utilizando a cultura esses testes que a gente não necessita da cultura né então os prós e contras que ele é mais rápido né no geral ali em 3 a 12 horas ele pode dar resultados falsos positivos mas que tem lá né aqui já o contra né o alto custo associado aos reagentes equipamentos eles não dão o teste de sensibilidade então isso é alguma coisa que a gente é questionado né eventualmente tem marcadores de resistência mas não é o teste de sensibilidade e às vezes existe dificuldade de interpretação desses testes eu quis colocar esse slide aqui que esse é um slide que eu acho que muitos de nós aqui já utilizou nas suas apresentações né quando a gente fala lá em métodos rápidos porque era um trabalho de 2015 mas interessantemente foi colocado também lá no Equimide porque é um trabalho que continua mostrando a sua importância né e principalmente agora que a gente está no público aqui de controle de infecção porque ele mostra lá que técnicas são importantes né então tem lá o controle falando você utilizar uma técnica controle o vermelhinho é tempo de identificação da bactéria o verdinho é o perfil de sensibilidade né e aqui a gente fazer descalonamento apropriada terapêutica e descalonamento né com o PCR né usando lá um método molecular isso melhora né mas o que melhora mesmo é a gente ter um programa de estúdio então esse trabalho que a gente gosta de apresentar também continua sendo importante em congressos grandes como esse concluindo então essa parte né que a gente deve ter ficar atrás desses métodos rápidos de identificação particularmente se tiver ali um teste de sensibilidade isso em inseto e a escolha da técnica apropriada ela também deve estar baseada na epidemiologia local no tipo de paciente que a gente atende e na prescrição de antimicrobianos de qualquer forma né esses métodos rápidos implementados junto ali com o programa de stewardship ele deve facilitar ali as modificações de antimicrobianos né e melhorando então o tempo a efetividade da terapêutica e dando um recurso melhor ali para o paciente bom mudando um pouquinho aqui né desse tema que foi muito muito falado lá no congresso né falar um pouquinho aqui agora em culturas de vigilância né então nessas culturas de vigilância esse foi um simpósio que nós participamos que foi apresentada ali uma proposta de cultura de vigilância de identificação mais rápida né não utilizando ali os métodos clássicos então aqui foi um trabalho realizado lá no UTI neonatal utilizando ali suave retal né dessas crianças para fazer diagnóstico de bactérias produtoras de carbapenemase né e isso aqui até eu gostaria de discutir com vocês no final né o que vocês se interessam mais né é detectar a carbapenemase ou determinar a resistência aos carbapenens então eu gostaria até de conhecer a opinião de vocês aí porque isso é alguma coisa que para o lado do laboratório a gente sempre está atrás de ver o que trazer de melhor né mas às vezes a gente esbarra nisso porque às vezes o método que a gente quer oferecer só vai detectar se tem resistência aos carbapenens nem sempre é isso que o controle de inspecção quer né então esse aqui é um trabalho que mostra o que a coleta né desse suave retal colocado ali no meio que vai fazer uma inibição né de outros micro-organismos para detectar resistência aos carbapenenses então o método detecta resistência aos carbapenenses então através aqui de turbidez né então a gente pode fazer isso de forma automatizada e o que ele vai reportar é se é resistente ou não aos carbapenenses pensando ele compara isso à cultura clássica e pensando né que os controladores de infecção preferem ali saber o mecanismo então aí utiliza-se aqui o método rápido para fazer o diagnóstico da carbapenemase então essa seria uma possibilidade de fazer esse diagnóstico rápido mas a detecção dessa resistência aos carbapenenses poderia ser feito ali no prazo de seis horas é o que mostra aqui o trabalho então existem vários equipamentos que a gente pode acoplar para fazer isso né equipamentos mais ou menos sofisticados que vão trabalhar basicamente detectando turbidez então existem kits né que a gente pode utilizar para isso para detecção de MRSA para detecção de SBL e aqui esse aqui é o que eu particularmente fiquei bastante interessada para detecção de resistência aos carbapenenses associado ou não ao método de detecção de carbapenemase em relação aos novos antimicrobianos né então também tivemos lá uma sessão para isso até o primeiro palestrante falou em métodos antimicrobianos não clássicos né e aí eu deixei aqui separado para vocês só o que foi colocado de novos antimicrobianos de grã negativos e de grã positivos né então até o que foi falado ali o método foi revisado ali o que tinha de tradicional e não tradicional ali para isso comentado aqui uma tabela desses vários antimicrobianos e o primeiro palestrante que falou de grã negativos então ressaltou o que né a importância ali de meropenem com varvobactam ou imopenem com helibactam que são ali inibidores de beta-lactamases do classe A e C né mas que não pegariam ali a classe B por exemplo o varvobactam que não pega ali as metalobeta-lactamases né então isso que a gente tem que ficar atento a plasomicina então também foi colocado aqui né já um aminogliposídeo assim já também aqui chegando aqui para o nosso meio a erevalaciclina também um outro antimicrobiano para grã negativos né esse aqui agindo aqui na síntese proteica inibição de síntese proteica e o ceviderocol né que acho que é o antimicrobiano que está bem próximo aqui da nossa terapêutica acho que alguns de vocês até já tem experiência em relação a isso né que tem um aspecto grande para bactérias grã negativas né não suscetíveis aqui ao serbapenem incluindo ISBL interbacterialis pseudomonas e acineto mas não é ativa aqui grã positivos e anaeróbios né mas a gente já sabe de estar chegando mais com alguns problemas já de resistência em relação aos grã positivos também colocados aqui né então a gente vê ali várias fluoroquinolonas né acho que o que está mais na nossa mão aqui é o dela floxacina que já está sendo utilizado aqui no nosso meio a gente já tem um teste disponível para isso né uma oxazolidona aqui com tesolide também comentado lá não derivado aqui de uma tetaciclina ou midaciclina então isso aqui antimicrobianos para os grã positivos bom para terminar eu queria falar um pouquinho assim da feira também né porque quem é de laboratório adora ver a feira e a gente tem um olhar muito grande aí para trazer alguma coisa que seja ali interessante para oferecer então para os clínicos né então a Ana até já tinha comentado ali o T2 né então se para vocês darem uma olhadinha esse seria aqui o equipamento que a gente fala que é muito do nosso sonho a gente tem andado atrás aqui desse fabricante faz anos alguns anos né porque esse seria aqui o único método que a gente tem de colocar lá o sangue diretamente do paciente com todos aqueles senões né até daqueles negativos que a gente vai perder e do alto custo apesar que tem trabalhos mostrando né até pensando no doente como um todo uma custo-efetividade para isso então esse é um dos dos métodos mas esse é um que parece que o fornecedor ainda não tem intenção de trazer para o nosso meio né porque todos os outros né como colocado aqui mal de toque firma rei que nós temos no nosso meio todos requerem ali a hemocultura positiva então esse seria aquele que colhe o sangue do doente realmente coloca no equipamento e num tempo ali de 3 a 5 horas a gente teria identificação não só dos fundos mas uma plataforma para bactérias também aqui né a gente tem ali hoje vários testes fenotípicos e a gente tá toda hora vendo uma adaptação do que é melhor ali dos testes fenotípicos para detecção de carvapenemases então esse é mais um teste fenotípico que foi apresentado ali na feira né a gente vai muito bem ali para as enterobacteriales eventualmente para os testes fenotípicos mas hoje né que a gente tem que tá vendo até detecção de KPC por exemplo ali nas pseudomonas né nem sempre os métodos fenotípicos andam assim tão bem do que a gente no que a gente tem disponível então esse seria ali mais opção aqui também só para ilustrar mais um pouquinho né então plataformas ali como nós temos do biofile né que é uma que vocês já conhecem melhor existem outras no mercado né essa aqui da SD é uma delas é uma que também tá chegando aqui no nosso meio e esse é um método que eu acho que de tudo é o que deve chegar mais rapidamente para nós né então seria da hemocultura positiva a nós realizarmos não a detecção de marcadores de resistência de genes de resistência de fato fazer o teste de sensibilidade eu penso que isso deve chegar mais rapidamente né essa empresa já estava nas feiras ali nos congressos passados mas de uma forma isolada hoje ela foi incorporada numa empresa que já existe no nosso meio então eu creio que essa deve chegar num tempo não muito longo né então da hemocultura positiva a ideia seria você colocar ou no mal de toque ou num equipamento tipo desses simbrômicos biofile ou similar para ver a detecção do patógeno eu poderia até ter um gene de resistência mas de fato fazer o teste de sensibilidade diretamente né então a gente sabe que hoje com disco de fusão a gente já pode até fazer isso mas isso seria de uma forma automatizada esse é um outro equipamento muito similar com a proposta similar né também para fazer teste de sensibilidade diretamente da hemocultura positiva então acho que isso reforça um pouco porque que eu quis na primeira parte ali falar mais o simpósio falando lá de diagnóstico de seps né porque a gente vê que a feira estava muito combinada com isso aqui né isso vale aqui em termos de andamento ali da nossa rotina né a gente quando faz mal de toque diretamente da amostra de hemocultura a gente tem um certo trabalhinho no laboratório porque isso é feito de uma forma manual então só para mostrar para vocês que agora já tem a possibilidade né nós ainda não temos aqui mas já tem lá fora de fazer isso de uma forma automatizada então isso diminuiria também o nosso trabalho dentro do laboratório né então pegar a hemocultura e já colocar dentro aqui de um kit que vai fazer já o que a gente chama lá dessa etapa de separação dessa amostra para poder identificar diretamente a amostra do Malditoff aqui um outro equipamento que permite né que a gente faça o teste de sensibilidade e a identificação né esse teste de sensibilidade até um teste de sensibilidade bem tradicional bem que o curva então a gente confia bastante nesses resultados né mas no caso da hemocultura de novo ele precisa da amostra positiva então esse é o acelerate que eu até mostrei para vocês lá num daqueles slides esse foi esse teve esse equipamento estava na feira mas também teve uma palestra em relação a isso né então é o equipamento ali que colhe o sangue do doente ele ele dosa três marcadores e depois através ali do Mesh Lani ele caracteriza né se existe a maior possibilidade desse paciente estar tendo uma infecção viral ou essa infecção é bacteriana então de acordo com o score obtido nessa análise desses três marcadores então ele indica mais para um lado ou indica mais para o outro né a gente ficou mais ou menos entusiasmado de ver isso porque vocês veem que tem muita zona cinzenta aqui no meio né mas de certa forma pode ser algo interessante para a gente utilizar a gente fala assim né para o laboratório interessa hoje a gente vê muita automação né para os grandes laboratórios isso vale mas só para mostrar que dessa vez tinha lá também um equipamento que faz só a leitura automatizada dessas placas né tudo isso acaba ganhando tempo aí na liberação desses resultados não trata daqueles grandes sistemas automatizados que fazem tudo a semeadura a incubo etc não mas quando depois que a gente incuba né colocando aqui dentro desse equipamento ele pelo menos separa o que é positivo e o que é negativo o que é negativo já cai aqui num descarte então isso é alguma coisa que também pode melhorar a nossa eficácia no laboratório então acho que isso era o que eu queria mostrar de mais interessante do que eu achei para vocês correlacionando a minha área ali de diagnóstico com os princípios de infectologia e também controle de infecção e estou disponível aqui para perguntas e que a gente possa discutir se for mais interessante muito obrigado Obrigada Obrigada Aninha Obrigada Marinês excelentes apresentações acho que vocês conseguiram aí sintetizar um pouquinho do que vocês viram né no congresso só lembrar que o congresso tinha 17 apresentações simultâneas e a gente não consegue ver tudo que a gente gostaria de ver né mas algumas das apresentações que a Marinês colocou que a Aninha colocou também eu também vi mas fiquei bem feliz porque também consegui ver novidades aí que não consegui ver e que vocês conseguiram mostrar para a gente então muitíssimo obrigada em nome da PC já estou antecedendo para agradecer e o fato da gente poder compartilhar com quem não pode ir no congresso né então queria lembrar que as pessoas podem perguntar pelo chat mas enquanto as pessoas não perguntam eu vou começar com algumas perguntas tá bom então queria fazer primeiro uma pergunta para a Ana Ana colocou bem aí o problema da cândida para a psilose resistente a fluconazol e aqui no Brasil a gente não tem o costume digamos assim de fazer teste de sensibilidade das cândidas de uma maneira rotineira então queria saber se você no seu hospital você faz de rotina o teste de sensibilidade de antifúngicos para as cândidas em hemocultura se sim se não se faz para algumas espécies se faz em algumas situações especiais porque senão a gente não vai conseguir pegar essa resistência ao fluconazol né só se a gente tiver falência de tratamento fluconazol para a parapsilose né a gente às vezes até acaba utilizando porque a gente sabe dos mix maiores para equinocandinas e também se a plateia que tiver presente quiser compartilhar aí no chat se está fazendo teste de sensibilidade para a cândida sim ou não a gente podia aí compartilhar experiências então queria ouvir de você qual que é a sua experiência aí com as suas parapsiloses então depois eu posso até pedir para a Gorete compartilhar um pouco mais ela está conosco aí mas a gente a gente faz a identificação não vai ter que aí vai fazer manual para fluco e para voriconazol e a gente faz sim para as todas as não álbicas de forma geral ou dos casos em que a gente está vendo um cenário de invasão né uma candidemia aí a gente faz também persistente a gente faz mesmo para as álbicas então eu acho super importante que esses CHs estabeleçam qual é o seu parâmetro tanto de vigilância para quem faz cultura de vigilância no caso aí prevendo o aparecimento da Aures e esse é um outro ponto que eu acho que deixa a gente aí um flanco para ser desenvolvido e também alavancar o fungigrama a gente tem ganhado muito tempo com isso porque passou-se realmente o tempo em que a gente achava que tinha que se preocupar simplesmente com a glabrata no contexto dos azólicos a parapsilose hoje é uma preocupação muito maior para a gente até porque muitas vezes a gente tira um catéter envolvido mas a gente tem que passar um outro pelo menos provisoriamente e isso pode ajudar na perpetuação da candidemia então a gente conseguiu estabelecer isso como rotina no hospital se Gorete quiser complementar Thais eu lhe peço licença porque pode ser útil claro eu vi que ela está aí assistindo se ela quiser complementar e eu queria saber se vocês têm encontrado resistência a fluconazol nas parapsiloses se você tem ideia de quantos porcentos são resistentes a flúco creio sim a gente tem encontrado e o percentual exato eu não vou saber dizer que não e aí eu vou pedir a ajuda a Maria Goretti Barberino para dizer o nosso cenário aqui em Salvador no São Rafael é um hospital que faz identificação pelo MALDE a partir daí a gente vai para a Vitec e para manual para fluco e variconazol agora é que você está aí faz microdiluição 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 o Randolfo pode abrir o microfone dela por favor consegue Randolfo vamos esperar um pouquinho daqui a pouco tá bom a gente volta ela faz o comentário aí tá e aí vocês têm procurado colonização procurando o Aure sistematicamente? nas culturas de vigilância das UTIs então é isso que me chamou a atenção a gente aí depois a gente estendeu para as culturas de vigilância de pacientes transferidos de outras instituições ainda não estamos fazendo aquilo que foi pontuado lá de selecionar pacientes de risco em populações especiais que estão fora da UTI por exemplo os que estão com longo tempo de permanência na unidade de transplante na oncoemato ou que fizeram ou que tiveram infecções fúngicas prévias então esse é um ponto de atenção porque a gente faz nessas duas situações vigilância das terapias intensivas e nos pacientes transferidos de outra instituição e aí surgiu naquele relato espanhol de 10% de casos de pacientes que nunca tinham passado pela terapia intensiva seguindo um pouco essa linha Ana tem uma pergunta aqui no chat da Glaucia que perguntando a respeito de investigação de casos de contacto antes você tem um caso ínse de Aures chama os contacto antes para investigação também? Todos né e contactantes mesmo que todos mesmo que estejam fora daquele setor e o contato como foi falado é um contato mesmo fortuito porque a gente tem o hábito de fazer para a bactéria a questão de mais de 24 horas ou coisa assim mas quatro horas já é necessário nós não temos nenhum caso no nosso hospital de Cândida Aures então a pergunta que Glaucia está fazendo se a gente chama o paciente que já teve alta para pesquisar é uma resposta que ainda não está pautada em protocolo mas se sabe que se for um paciente institucionalizado por exemplo se ele teve alta mas se ele está em home care ou se ele teve alta ele faz quimioterapia ambulatorial é um dialítico e tem grande chance de retorno ao hospital então a recomendação é de que se chame o paciente para testar se é um paciente previamente sem esses fatores de risco de institucionalização a gente acaba que isso não está definido em todos os guidelines por exemplo aquele teve um contato fortuito teve alta mas foi um trauma e foi para casa era um jovem e também então isso aí não está pré-determinado mas para aqueles com potencial de retorno ao hospital e de institucionalização sim chama para investigar e aí querem saber se você procura a Cândida Aures em suave retal é suave retal você está fazendo ou você está fazendo urina a gente está fazendo no suave retal ok então queria fazer uma pergunta para a Marinês também Marinês também me chamou a atenção que a feira do Equinid era enorme eram dois pavilhões de feira e a gente tinha muito mas muito diagnóstico na feira então achei ótimo que você colocou na apresentação as novidades do ponto de vista diagnóstico da feira mas eu queria aproveitar da sua expertise e te fazer uma pergunta lá na Equinid foi apresentado também um guia da Esquimid sobre o tratamento de bactérias multiresistentes que está muito parecido com o guia da IDSA e eles colocam lá para o tratamento de acinetobacter panresistente ampicilina subactam em doses altas só que a gente sabe que o L-Cast e o BR-Cast também não tem a padronização do teste de subactam para acinetobacter você podia comentar porque se a gente for utilizar ampicilina subactam em altas doses a gente gostaria de saber se o acineto é S só que se a gente não tiver a padronização do teste a gente não vai ter essa informação você poderia fazer algum comentário saiu até uma nota técnica do acinetobacter né Thaís ultimamente e fala do problema do teste do ampicilina subactam então quando a gente tem um problema ali no teste a gente fica preocupado em fazer o teste porque às vezes a gente pode até guiar de uma forma errônea né então é por isso que a gente não está seguindo ali para fazer o teste então acho que isso vai ser um problema mas é um problema que também o teste tem problema né então a gente às vezes está fazendo algumas coisas até de sinergismo ou põe astrônico alguma coisa enfim mas são coisas assim são técnicas que não é uma padronização então uma das preocupações de você usar uma coisa não padronizada né é você levar um erro né então esse é um grande problema tá então quando a gente faz alguma coisa não padronizada é o que a gente fala a gente não libera um laudo às vezes bate um papo conversa com infectos mas às vezes vale mais a pena você não fazer né uma coisa que não tem uma boa padronização do que fazer e levar um resultado ali errôneo né e a feira foi exatamente o que você falou né era pouca coisa de antimicrobiano muita coisa de diagnóstico né acho que mais de uma metade ali pensando em diagnóstico rápido Aninha acho que você está vendo aí no chat também né que é na recomendação da Anvisa que menciona locais de coleta para pesquisar candida aureus em suave axilar e em guinal e ela perguntou do retal porque ela já faz para pesquisar outros patógenos então ela queria saber se ela poderia aproveitar para fazer a pesquisa de candida aureus no retal então a sensibilidade no retal se a gente considerar se tiver que escolher um e aí marinês e os microbiologistas podem me ajudar ela costuma ser maior o que a gente faz é pesquisar nos três sítios é colocar no caldo depois no meio apropriado meio cromogênito os três juntos a gente junta para economizar essa situação e aí aumenta a sensibilidade da identificação se você tiver que escolher um sítio só o sítio retal é um que é muito recomendado para pesquisa de aureus mas os três sítios feitos eles costumam aumentar a sensibilidade para encontrar o agente então é por isso que está como a situação ideal aí e o que a gente faz é isso é que a gente pega os três suaves junta num caldo só depois no meio apropriado e a seguir passa no mal de tofe pode ser que eu esteja falando fora da linguagem microbiológica clássica mas eu acho que é isso em linhas gerais o que a gente faz como o CCH de Beira Leito agora se quiser digitar aí se ela está sem microfone ou a própria Marinês pode abrir um pouco essa discussão específica aí lá de uma forma geral no hospital o STH não tem nenhum protocolo de vigilância de nenhum patógeno em suave axilar nem em guinal então as vigilâncias são feitas falando até de uma forma geral em suave anal secreção traqueal as vigilâncias de secreção traqueal e é uma coisa muito específica é o paciente pré-cirúrgico que tem vigilância de estaflococcus aureus resistente ou não a óssea isso basicamente é o pré-cirúrgico de cirurgia ortopédica era só cirurgia de coluna e esse protocolo andou muito bem e ele está se estendendo para outras cirurgias mas nenhum a gente não tem nenhuma vigilância feita ali em outras localizações e a gente divide um pouco essas vigilâncias procurando os patógenos porque assim para nós o laboratório às vezes é muito ruim falar faz para tudo porque cada um e a Gorete vai compartilhar isso comigo para cada grupo de patógenos se a gente quiser fazer uma boa rotina é uma rotina então isso é inseparável então se a gente quer pesquisar e não fermentador x coisa é uma coisa interobactérias é outra coisa cada um tem uma rotina se a gente mistura tudo acaba não identificando nada então a gente tem essa rotina de vigilâncias para pacientes de terapia intensiva de uma forma separada para pacientes de transplante que a gente amplia um pouco mais o foco dessa vigilância então é um pouquinho a gente chama a vigilância do imunossuprimido a gente aí vai fazer uma coisinha um pouco maior Randolfo é você que está aí ou é a Dédina? foi eu doutora o Randolfo você pode abrir o microfone da doutora Goretti por favor para ela comentar um minuto por favor obrigada eu não estou conseguindo achá-la aqui é Maria Barberino Goretti não é isso Ana? deixa eu ver se ela está aqui Maria Goretti achei achou? ok obrigada procurei doutora Goretti Goretti pode pode abrir seu microfone para comentar vocês estão me ouvindo? sim bem-vinda boa noite a todos prazer estar aqui ouvindo vocês maravilhosas as apresentações deixa eu me lembrar as culturas de vigilância para a Canda a gente faz para a Canda Aures e para a Canda para a psilose resistência a flúco porque durante a pandemia a gente teve um aumento grande de resistência a flúco em para a psilose o levantamento que eu tenho é que antes da pandemia a gente tinha em torno de menos de 30% de resistência a flúco depois da pandemia nós temos mais de 95% de resistência a flúco nas para a psilose nas unidades que a gente detectou esse surto então hoje a gente faz vigilância a Canda Aures por conta não que a gente a gente não teve nenhum caso no nosso hospital mas tem dois hospitais em Salvador que tem o que a gente faz para otimizar essa cultura para a gente pesquisar Aures e pesquisar para a psilose resistente a flúco os suaves que são coletados que é ignal, oral e retal para outras culturas de vigilância a gente depois das semeaduras a gente coloca esses três suaves num caldo o ideal é que você bota um disco de meropenem um divã comicina foi até doutor Arnaldo Colombo que me deu essa dica para a gente tentar melhorar a sensibilidade dessa cultura aí depois da identificação que o ideal é você dar a incubação mais ou menos em torno de 48 horas é o ideal porque a Candalde não cresce tão rápido a gente passa no meio cromogênico e daí a gente pesca todas as colônias diferentes e a gente passa no mal de toffe até hoje a gente não não conseguiu encontrar graças a Deus nenhuma a Aures mas das parapsilosos que a gente faz essas culturas de vigilância dos pacientes que a gente faz escuturas de vigilância para outras bactérias para bactérias multidroga resistentes para outras bactérias aí a gente associa também os fungos ao que nesse paciente de vigilância a gente faz especificamente a parapsiloso o disco de fuculonazol por disco de fusão no meio específico para para a sensibilidade das culturas clínicas a gente faz antifugigrama dos sítios estéreos das culturas que são clinicamente relevantes fazendo identificação no malde depois antibiograma pelo VITEC e as que apresentam resistência a fuculonazol não esperada tirando as que são intrinsecamente resistentes mas no caso das parapsilosos a gente faz loriconazol e fuculonazol que é que a gente tem ponto de corte para confrontar o resultado da automação ficou alguma coisa acho que era isso teve uma pergunta agora que o percentual eu não soube responder do percentual de parapsilosos resistentes nas culturas clínicas esse número que não está na minha cabeça é isso que eu falei antes da pandemia a gente só tinha menos de 30% de resistência mas aí é vigilância não são as clínicas eu falei como vigilância mas não são as clínicas e aí o levantamento de 2021 final de 2021 a gente tinha mais de 97% de resistência a fuculonazol é assustador é o nosso hoje é um dos patógenos nosocomiais que mais nos causam estranho se a gente procurar a resistência a fuculonazol a gente vai achar a gente vai achar cenários aterrorizantes mesmo da parapsilosos tem um comentário aqui da Simone do Rio de Janeiro no chat que também observou aumento de todas as candidemias na pandemia quando a pandemia diminuiu continuamos com porcentagem alta parapsilosos não resistente graças graças né porém com casos em todos os setores e muitos casos importados de clínicas de hemodiálise sem candidar aures também graças e procurando nas águas da cidade por enquanto nada a gente também viu alguns casos de aspergilos e vimos alguns casos de fusarios inclusive em hemacultura durante a pandemia foram os fungos filamentosos que a gente também viu um aumento aspergilos não em sangue aspergilos em trato respiratório mas encontrando fusário em sangue para nós também aspergilos foi algo muito evidente a gente também teve um aumento importante de candidemia na covid mas sem resistência mas eu perguntei da sensibilidade porque a gente não faz a gente faz só para labrata e para cruzeio a gente não faz de rotina na parapsilosos mas a gente também não está vendo falência de tratamento porque quando tem parapsilosos a gente tende a trocar o que começou com a equinocandina para a fluconazol então realmente estou achando bem assustador a resistência de vocês Simone queria saber a explicação para o aumento da resistência a fluconazol vocês têm alguma explicação talvez alguma coisa que possa levar a gente só tem a hipótese que isso é um rescaldo daquela primeira conduta recomendada do fluconazol profilático por candida score se lembra daquela então que aquilo lá deixou sua marca histórica na questão da parapsilosos porque justamente se usava fluconazol profilático nos pacientes com candida score alto que eram justamente aqueles que tinham dispositivos invasivos eram os pacientes de UTI em NPT com cirurgia abdominal e isso aí historicamente isso aconteceu no nosso hospital também isso aí historicamente pode ter sido uma reparação histórica das parapsiloses se rebelando nesse sentido com a resistência a fluconazol existem muitas linhas de pensamento de que nos centros que fizeram mais profilaxia ou tratamento precoce com flucco foram centros que depois isso se cantou essa pedra muitas vezes até no enfox que isso que logo a gente veria as parapsiloses emergindo com a resistência a fluconazol a droga para esse tipo de germe ficou condenada no nosso cenário local ok eu acho que a gente podia fazer só para encerrar uma breve discussão do que a Marinez perguntou para os controladores de infecção se a gente prefere o fenotípico ou o genotípico nas culturas de vigilância eu vou dar a minha eu prefiro o genotípico claro né Marinez mas para a cultura de vigilância a gente tem que pensar que é um lepto caro né então se eu tiver que escolher o genotípico eu vou preferir o genotípico para as culturas clínicas mas é claro que se a gente tiver e aí já tem vários testando direto do suabo e retal o genotípico se a gente já tiver o gene para o controlador de infecção vai ficar muito mais fácil mas eu quero ouvir a opinião aí das pessoas tanto no chat quanto quem está aqui participando eu queria fazer uma pergunta ainda colocar uma coisa mais ainda viu Thaís mas assim o genotípico te basta eu falar qual que é o gene de resistência ou quando a gente liberar é KPC você quer saber mas eu queria isolar todos os resistentes a carbapenem por outros mecanismos também é isso que eu queria saber de vocês porque a gente às vezes vai para um lado e vai para o outro entendeu então a gente isola a resistência ao carbapenêmico porque a gente sabe que a resistência ao carbapenêmico é carbapenemase mas por outro lado então porque é plasmidial então a gente quer isolar para tentar deter né para tentar conter porque a gente vai isolar a resistência ao carbapenêmico mas o genotípico vai me implicar em tratamento né hoje eu preciso saber qual a carbapenemase para poder tratar direito então a gente talvez precise dos dois né esse é o ponto esse é o ponto é a gente já precisa aprofundar mais especialmente para o primeiro gatilho ou pelo menos para não para não queimar as outras drogas precocemente então eu acho que o genotípico para as culturas clínicas seria o ideal que todo mundo tivesse sem dúvida no chat tem um monte de gente falando genotípico tem gente falando os dois tem gente que topa só o fenotípico que é a Glaucia né pensando em definir o isolamento né pode liberar o áudio da doutora Simone sim a gente está aqui para discutir pode liberar Randolfo por favor diga Simone bem-vinda eu não quero falar nada não boa noite pessoal boa noite ah estava com a moda contada não não desculpa foi sem querer já que eu abri então é só que essa ideia da Ana faz muito sentido né que ela comentou isso realmente foi discutido na Quimid quais seriam essas razões né desde quando isso começou e teve umas mesas muito bacanas sobre One Health né e aqui como a gente está vendo essas candidatas parapsilose em clínicas de hemodiálise a gente está tentando começar a olhar para fora do hospital que dá muito trabalho né que a gente não está acostumado com isso né em uma cidade tão caótica como o Rio de Janeiro mas faz sentido porque na neonato a resistência vem anterior a nossa a nossa percepção né teve um moço se eu não me engano Ana deve ter assistido também da África do Sul que falou isso essa ideia não é minha não é ele que falou e eu estou copiando que na neonato eles estão vendo esse fenômeno faz tempo e depois a Mariana Castanheiras que é brasileira né ela pegou os dados do centro e mostrou então na neonato esse fenômeno é anterior e o uso de floconazol profilático na pediatria é muito anterior ao nosso né a gente lembra da Rosana Ritmo falando isso há décadas né Thais mas só porque eu acho que tem alguma coisa a ver com isso mesmo parabéns tem uma cicroflaxia também né não só exatamente cicroflaxia é ok Gorette quer fazer mais algum comentário Oi as culturas de vigilância eu acho que seria ideal pelo menos dizer se é um acerino ou se é um ametalo porque você fazer um teste de por exemplo um imunocromatografo de todas as culturas de vigilância é inviável para o laboratório mas dependendo do número de exame eu acho que poderia fazer um um blue carb ou um MC assim eu acho que seria ideal quando é possível e essa vai ser a tendência né não vai ter jeito tanto os testes rápidos né quanto os moleculares eles estão ganhando muito espaço e o hospital quem não fizer vai ficar para trás né não vai ter dúvida a gente está caminhando cada vez mais para isso mas precisa acho que baratear um pouquinho ainda mais né agora de certa forma preserva por exemplo drogas como o torgena então isso é uma coisa que a gente na nossa falta de alternativas terapêuticas é um é um caro que sai barato no final das contas porque nos permite guardar um pouco as armas estratégicas para o que de fato ele ele precisa ser usado é se a gente olhar o pedacinho sempre é tudo caro né tem que não tem jeito isso é uma coisa clássica a gente tem que olhar o todo mesmo né e cada vez mais ok podemos encerrar então queria agradecer enormemente a presença das duas palestrantes obrigada também a quem participou aqui ao vivo conosco Simone Goretti todo mundo que fez as considerações pelo chat muitíssimo obrigada em nome da APC Bianca Aurivan querem fazer aí um fechamento só agradecer mesmo as excelentes apresentações foram resumos extremamente certeiros eu acho que foi muito bacana vocês tocaram todos os pontos principais dos dois temas agradeço bastante também a audiência as perguntas por debater e estão sempre sempre bem-vindas obrigada gente foi um prazer obrigada boa noite a todos obrigada boa noite a todos pessoal